Hello pessoal, tudo bem? Eu queria aqui hoje falar de um assunto muito importante que é reputação do nosso negócio de limpeza. Eu vou dar três dicas de como você aumenta a reputação do seu negócio de limpeza. Bom pessoal, vamos lá. A reputação, a credibilidade da sua empresa de limpeza no mercado precisa sempre melhorar. Você precisa sempre estar ali atualizada, sendo encontrada pelos clientes. Então eu vou dar três dicas de como você vai fazer isso de forma mais simples para vocês conseguirem aumentar a credibilidade, a reputação perante aos clientes. Bom, a primeira dica é crie perfis públicos com bons reviews, de preferência cinco estrelas. O que são perfis públicos? Tem o Yelp, tem a Nextdoor, tem o Google. Então você pode criar perfis para a sua empresa nesses sites e pedir reviews dos seus antigos clientes ou dos atuais. E com isso você vai melhorando a sua reputação. A segunda dica é consiga badges. Para quem não sabe o que é badge, badge é como se fosse um carimbo, né? Como se fosse um diploma. É como se fosse um diploma que você pode colar, que você pode exibir, que você tem aquele tipo de especialidade. Pode ser, por exemplo, serviço verde, produtos verdes. Pode ser de janelas. Como se fosse um atestado que você tem aquela experiência, tem aquela especialização. É muito simples ter um badge de limpeza. Tem várias associações nos Estados Unidos que promovem, que fornecem esse tipo de carimbo. Então você pode colar no seu carro, pode colar no seu site, pode colar no seu cartãozinho de visita. Então é muito importante e é um investimento muito baixo. Então eu aconselho para quem quer aumentar a sua reputação, quem quer ter mais credibilidade no mercado, a realmente investir nesse badge, tá? E isso também inclui, lógico, os certificados. Se você tem o certificado, por exemplo, de combate ao Covid, ou se você tem o certificado de limpeza ecologicamente correta. Isso é muito, muito importante que você tenha no seu carro, no seu cartão de visitas, no seu site. Isso aumenta demais a ideia que o cliente vai ter da sua empresa. E a terceira dica é sempre esteja atento aos eventos da comunidade local e também às questões de caridade na sua cidade, no seu condado, que isso pode ajudar a melhorar a imagem da sua empresa ou ir até divulgar, né? Consequentemente, divulgando a sua empresa. Então se você vai, por exemplo, a associações como a Clean for a Reason, que ajuda pessoas com câncer, você limpa casas de pessoas com câncer. Então você tem lá o certificado, né? Que você limpa aquela casa, você ganha um adesivozinho. E além disso, gente, vocês ajudam pessoas que não podem usufruir, não podem usufruir de um serviço de limpeza, que também não podem fisicamente agora se dispor a limpar a sua própria casa. Então você, né, uma mão lavar a outra é muito legal. Pra quem não conhece, eu vou deixar inclusive o link aqui dessa associação para limpeza de pessoas, né, que lutam contra o câncer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreve no canal, que isso vai ajudar bastante a gente aqui a continuar dando essas dicas valiosíssimas pro mercado de limpeza nos Estados Unidos. É isso, um beijo e até lá. Obrigado.